Salve Terrarianos, aqui quem fala é o Terralplay trazendo mais vídeo pra vocês e dessa vez galera estou trazendo mais vídeo aqui pro canal relacionado ao Terraria 1.3 Mobile e é o seguinte, hoje dia 15 é hoje que os vencedores do beta test do Terraria 1.3 Mobile receberão o APK, a galera tava dizendo que era lá pras 11 horas ou pras 4 horas da tarde, eu não sei quando é que esse vídeo vai sair provavelmente ele vai sair às 8 da manhã, pra informar vocês mais rápido, porque realmente eu não sei o horário que eles, vai chegar os APK pra eles, pode ser às 11 horas ou às 4 horas da tarde e bom, nesse vídeo eu vou tirar alguns dúvidas que muitos de vocês tem, bora começar com a primeira aqui será que pode continuar com o save do Terraria 1.2 e jogar no 1.3? bom, vai depender, se você tiver o Terraria 1.2 original, o seu save vai ficar normalmente quando for atualizado pra 1.3, mas já que se você tiver o Terraria 1.2 pirata infelizmente eu tenho que te dar essa notícia, não vai ser possível, porque não tem como salvar na nuvem infelizmente no Terraria pirata não tem como salvar seu personagem e seu mundo na nuvem então se for pirata não vai dar certo, se for original pode ficar tranquilo mano, se a 1.3 demorou 4 anos pra ser lançada, imagina a 1.4 mas relaxa galera que agora temos a DR Studios no comando então o game nunca vai ser abandonado e nunca vai parar de ser atualizado agora eu vou falar de algumas perguntas que eu elaborei que muitos de vocês também devem se perguntar, tá ligado? que tipo de celulares o Terraria 1.3 irá rodar? bom, acredito eu, no meu humilde conhecimento eu acredito que, tipo, com celulares de 2GB de RAM pra cima o Terraria irá rodar muito bem será que o Terraria será pesado? vai depender da sua fonte que você for buscar o download do Terraria por exemplo, tem gente que não tem o Terraria original, não tem como comprar então baixa de certos sites ou certos apps se for ver os APKs hoje de mediafária, que o pessoal deixa o link tipo, o APK tá 40 e 8 MB e o OBB tá 53 e se você for ver lá no Aptoide o Terraria tá cerca de 122 MB junto aí, 48 MB mais 53 MB dá quanto? dá 101 MB já olha a diferença, 122 MB para 101 MB sem falar que na hora da instalação, tudo muda pode aumentar e não pode aumentar tem certos sites que o Terraria tá pesando 49 já na Play Store, o total do Terraria é 96,57 MB se vocês prestarem bem atenção, o Terraria 1.3 no PC pesa atualmente 87 MB, se eu não me engano isso eu tô buscando de fontes que eu vi no YouTube os cara deixando o download do Terraria 1.3 PC via mediafire então a instalação dele deve pesar o que? quando tiver tudo instalado deve pesar uns 250, 300 MB então imagine que o Terraria Mobile 1.3 vai pesar nesse ponto mais ou menos assim, tá ligado? vocês tem que entender que o Terraria 1.3 vocês tem que entender que o Terraria não exige muito RAM muito processamento é um jogo de plataforma, é um jogo muito leve com certeza vocês devem ter jogos muito mais pesados instalados no seu celular por exemplo, Free Fire Terraria vai ser muito mais maneiro do que isso acredite que o Terraria 1.3 irá rodar nos celulares tipo Moto G4, Moto G5, J4 esses celulares que tem em média 2 GB de RAM mas como o mercado dos celulares estão muito atualizados hoje você com 1.200 reais você compra um celular atualmente de 32 GB de memória e 3 GB de RAM então não se preocupe se o Terraria vai ser pesado ou não porque ele vai pesar em torno de 200, 250, 270 MB e não usará muito do seu celular, tá ligado? outra pergunta que me faz também é será que eu irei me acostumar com os novos controles? lógico cara, tudo leva tempo pra se acostumar, tá ligado? você vai estranhar no começo? vai mas com o tempo você vai se acostumar você vai ver que aquilo vai te ajudar porque vai ter novos botões na hora da batalha você não vai precisar ir pro... eu tô lá batalhando com o boss aí eu preciso de vida aí eu vou ter que abrir o inventário pra pegar a poção arrastar lá pro inventário principal e consumi-la mas agora no Terraria.3 isso não vai ser mais necessário porque na hora lá da batalha e pá, você tá lá lutando com o boss tá precisando de vida só você clicar no botãozinho que tá do lado do seu analógico só isso então pense bem, vai ajudar bastante a tela tá poluída? não tá, tô achando perfeito pra mim tá perfeita tá idêntica ao do PC muita gente me pergunta também o que será adicionado no Terraria 1.3? cara, vai ter tudo, tudo desde o boss Cthulhu até o Mon Lorde vai ser adicionado tudo tudo, tudo, tudo eventos celestiais o cultista os eventos alienígenas vai ser adicionado tudo tudo, 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 tudo outra coisa que todo mundo se pergunta quando é que sairá a oficial bom, pra mim na minha opinião galera ó, isso daqui é minha opinião eu acho que o Terraria pode sair em torno de 2 meses e meio tá ligado? porque essa beta vai dar muito trabalho pra ser lançada e tipo, vai durar um belo tempo porque eu acho que eles vão esperar os caras se acostumar com a beta e pá, se divertir com ela pra depois lançar a oficial teve um inscrito meu que é o Denilson ele comentou assim no meu canal não sei se foi no Discord ou no Twitter ou no fórum mas os desenvolvedores falaram que se tudo der certo na beta assim que terminar ele já lança oficialmente só uma vez galera eu não procurei saber se essa notícia era real ou não tá ligado? mas eu sinto que tem um pouquinho de verdade aí e também que faz sentido pensa comigo se eles lançarem a beta eles viram que a beta foi muito aceita e foi tipo tranquila que se soltar ela tá ligado? eu acho que em seguida mesmo em pouco tempo tipo 15 dias menos de um mês eles já lançam a oficial pra nós agora o último com relação a APK vazado cara eu creio sim que dentre hoje pra amanhã possa sair sim um APK vazado porque pensa bem BR é foda os cara vai dar um jeito velho de sair compartilhando no APK tá ligado? que mano ADR todo mundo do Terraria vai ficar louco não vai saber nem da onde veio esse APK vazado eu acho que isso pode ocorrer tá ligado? tipo meio que um código que eles vão colocar no APK e se ela compartilhar eles vão lá ver o APK compartilhado vão ver o código aí o código vai bater com o APK que eles enviou pra aquela pessoa e vão saber que foi aquela pessoa que vazou o APK tá ligado? eu acho que isso pode dar merda tá ligado né? que se mexer com o BR tá mexendo com todos galera tô zoando brincadeiras à parte viu? tô zoando tô zoando mas é isso eu acredito que pode ser sim pode ser vazado é só esperar só aguardar mas foi esse o vídeo galera espero que vocês tenham curtido eu vou dar um jeito de ele sair 8 horas da manhã se não sair pode sair lá pra 11, 12 horas meio atrasado então eu não sei se se eles vão mandar as betas os APK beta já às 11 horas ou às 4 horas da tarde então desculpa aí se o vídeo sair atrasado sair mais de 11 horas eu vou dar a mão melhor vou tentar editar ainda hoje beleza? que é no caso dia 14 tamo junto valeus falows e fuiz é nóis catioro tchau